O Governo do Estado prorrogou a fase de transição em São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo anunciou a prorrogação da fase de transição do plano para todo o Estado até o dia 31 de maio. A partir de 1º de junho, o Governo vai iniciar uma nova fase de gestão na pandemia, com ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, até às 10 da noite, com ocupação permitida em até 60%. Até lá, o horário permitido é das 6 às 9 da noite.